O oito infinito, Laura, nada mais é que um sexo oral, na verdade, que um sexo oral, mas com esse produto vai ficar muito mais gostoso. Como é que você pode fazer? Você liga. Aí. Liga o seu bullet. Bullet. Pede pra mulher sentar na cama com as pernas abertas nuas e encostar as costas na cabeceira da cama. Sim. Se a cama não tiver cabeceira, é melhor ainda que ela vai encostar as costas na parede de gelado, o bico do peito fica duro na hora. Ah, entendi. Boa dica. Boa dica. Aquele bico do peito duro. Boa dica. Aí você vem, a mulher vai estar sentada com a xoxota e o cu aqui embaixo. Você mela. Ah, entendi o que é o oito. Exatamente. Agora sim, é a voltinha. Você mela aqui. É a rodear. Põe na ponta do grelo e começa a movimentar no movimento. É clítoris ou clitóris? Clitóris, tanto faz. É, se você me pergunta pra mim ontem à noite, tava na ponta da língua, mas... Você põe na ponta do clítoris ou clitóris e vai rodeando no movimento de oito minutos sem passar no buraco da buceta do cu. Você fica rodeando aqui, ó. Grelo, cu. Grelo, cu. Cinco minutos, já vê a baba do quiabo minando aqui, ó. E tu dominando. Grelo, cu. Muito bem. Dá tanto tesão que a mulher começa a arrastar o cu na cama e jogar a xoxota na cara e tu dominando. Grelo, cu. E quando tu vê, ela vai estar com o cu no pé da cama e a cama vai estar com aquele rastro de lesma seca, de fora a fora, de tanto tesão que dá, o oito infinito, senhoras e senhores. Arrasou! Palmas! Tchau! Tchau! Tchau, galera! Depois dessa bombola. Tchau, galera! Tchau, rapaziada! Desculpa! Meta a mão que o dedo é porro! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!